Reflexão sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguma vez você já se sentiu completamente abandonado, solitário e sem forças? Uma angústia profunda e inconsolável tomou conta da sua alma, e você ficou sem saber o que fazer, de um momento para o outro, tudo desapareceu ao seu redor. As crenças e convicções que o levaram a viver como viveu, desapareceram, e sua vida toda perdeu o sentido. A esperança deixou de existir, e você se perguntou, se é verdade que Deus existe, onde Ele está, e por que não me responde no momento em que eu mais preciso dEle? Acho que errei, Jesus também enfrentou esse tipo de sofrimento. No alto da cruz, abandonado e solitário, Ele exclamou em voz forte, Ele, Ele, Lamassa Bactane? O que quer dizer, meu Deus? Meu Deus, por que me abandonaste? Há um momento em nossas vidas em que a angústia é suprema. O Espírito Santo se cala, e ficamos a sós, no vazio e na dor, sem esperança. No Calvário, após ser torturado, humilhado e abandonado, Jesus não foi confortado pelo Pai Celestial, e ficou entregue à própria agonia. Mesmo assim, Ele continuou em oração. A vida costuma trazer surpresas que nos fazem questionar a validade de nossas maiores crenças e convicções. Os nossos valores ficam solitariamente crucificados conosco, mesmo quando estamos aparentemente solitários e prostrados diante da dor e da angústia. Precisamos perseverar na oração. Ninguém conhece os desígnios de Deus, mas Ele nos ama. O silêncio de Deus não significa que Ele nos abandonou. Ao contrário, significa que Ele está vivo em nós, sofrendo o nosso sofrimento, para que possamos usufruir de seu livramento. Talvez você esteja passando por uma fase assim. Afinal, esse vídeo não chegou até você por acaso. E se for isso, não se cobre, nem abandone a sua fé. Apenas ore ao Pai, que tudo vê. Se Ele se calou, não significa que te abandonou. E se Ele ainda não se manifestou, significa que está cuidando das suas feridas, em silêncio. Lembre-se da promessa em Isaías. Nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Reze, confia e aguarde. Ele jamais irá te abandonar. E que a Santíssima Virgem Maria interceda por você agora, como fez nas bodas de Caná. Que Deus lhe abençoe. E que a Santíssima Virgem Maria interceda por você agora, como fez nas bodas de Caná. Obrigado.